Olá pessoal, Clarice Mestres aqui de novo e estamos no VEDA, gente, um vídeo por dia todos os dias no mês de abril e nós estamos fazendo cafés da manhã, super saudáveis, nós estamos bem bonzinhos até hoje, hoje é domingo e hoje nós vamos chutar o balde, gente, hoje nós vamos comer um clássico americano com panquecas, batata assada e o americano usa bacon, linguiça, eu não vou usar, né gente, vocês me conhecem, mas vocês põem aí no café da manhã de vocês o que vocês quiserem, depois dessa semana de cafés da manhã super saudáveis, nós temos direito, gente se vocês não viram os outros vídeos, vai aqui que eu deixo o link, tá bom? Gente, vamos lá pra ver como a gente vai fazer essa panqueca de açúcar mascavo, vamos lá! Eu tenho aqui 3 colheres de manteiga derretida e eu vou pôr 1 meio copo de leite eu vou deixar a receita aí, gente, porque toda vez que eu falo copo, eu quero dizer xícara porque xícara em inglês é copo e daí eu sempre me confundo, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra mas eu confundo e toda vez eu falo copo, é xícara então vocês seguem sempre a receita que eu deixo aí no quadrado de informação eu não uso leite de vaca, mas a receita é leite de vaca, mas eu não como, não tomo leite de vaca eu vou pôr aqui 2 colheres de açúcar mascavo se vocês preferirem mais docinha, vocês podem pôr 3 colheres de açúcar mascavo um pouquinho de sal, gente, o sal é fundamental na panqueca aliás, fundamental em quase todas as receitas, né? meio copo de iogurte natural e um ovo um pouquinho de baunilha que eu ponho a olho um pouquinho de musmuscada que é opcional vocês podem pôr canela, cravo o que vocês quiserem agora eu vou pôr um copo de farinha e meia colher de sopa de fermento em pó o segredo da panqueca americana é não misturar isso aqui muito quando a farinha incorporou está ótimo ó, tá pronto eu nem cortei aqui, tá? foi esse tanto que eu misturei tem uns, parece que tem uns pedacinhos de farinha mas não tem problema é assim mesmo, tá? e tá pronto vamos fritar as nossas panquecas olha que rápido olha que fácil gente, então eu tenho aqui a minha frigideira pode ser qualquer tipo de frigideira gente, agora eu vou pôr um pouquinho da minha panqueca aqui e fazer o tamanho que eu quero, né? abaixa o fogo e vamos deixar fritar essa maravilha quando começa a fazer bolinhas em cima é hora de virar a nossa panqueca até torrou um pouquinho muito aqui para o meu gosto vocês podem pôr um pouquinho de manteiga aqui, ó nessas que já vão ficando prontas, né? gente, eu adoro fazer panqueca sempre quando vem amigos aqui em casa que eu não estou preparada para nada é panqueca que sai e todo mundo adora e para mim é muito fácil fazer eu acho que é uma coisa assim tipo um bolinho de chuva, né? para muita gente não para mim eu não sou muito boa no bolinho de chuva mas a panqueca é assim salva a minha vida quando alguém quer vir tomar um café aqui em casa gente, então vamos virar essa daqui, né? olha que facinho, gente olha que linda quando você vira o segundo lado aqui é bem mais rapidinho do que o primeiro, tá? para ver se está bom então você pode dar uma apertadinha assim, ó se estiver bem firminho já está bom gente, então eu vou continuar fazendo aqui a nossa panquequinha e quando eu terminar eu vou servir elas com um cafezinho, claro, né? e, porque não é café da manhã batatas assadas e ovo e o, como eu falei, né? o americano vai pôr aqui um bacon, uma linguiça é indispensável para eles então aqui, ó, eu tenho as minhas batatas assadas eu pus um pouco de pimentão e se vocês quiserem saber como faz eu deixo o link na sua direita que eu já fiz essa batata, tá bom? então eu estou aqui fritando o meu ovinho eu estou na última panqueca e vamos montar o nosso prato e vamos experimentar gente, o americano come isso com xarope doce com ketchup, com tudo junto gente, olha aqui como ficou o meu prato que maravilha de comida domingo, né, gente? um café de domingo para ninguém botar defeito isso aqui, ó, vai me manter sustentada até meio-dia ou mais é muito bom, muito lindo um cafezinho, é muito esperto ali do lado o americano come assim, gente é, são, é uma montanha de panqueca e daí ele vai botar o mel aqui em cima, né aquele xarope doce e vai ter o bacon, vai ter a linguiça tudo aqui nesse prato, gente olha que delícia estou de água, estou com água na boca vamos experimentar ó, gente, eu coloquei ali o mel para vocês verem e é, é mistura, mistura o doce mistura o salgado mistura tudo e é domingo, gente agora, gente depois desse mel aí em cima é hora de experimentar vamos lá vamos experimentar esse café da manhã eu achei assim todos gostosos mas eu acho que esse aqui fechou com uma chave de ouro olha que delícia bom, eu vou tomar meu cafezinho aqui primeiro é, tá forte tá uma delícia eu vou experimentar primeiro a panqueca mas maravilhosa vocês tem que fazer essa receita é muito boa a gente vai experimentar a batata com um pouquinho de ketchup e o ovinho e o ovinho lógico, né vou comer o ovinho com a com a panqueca quem falou que fazer veda é difícil gente, isso aqui é o céu é o paraíso espero que vocês gostaram espero que vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram me dá um like se inscreva no meu canal vejo vocês amanhã beijo no coração de vocês e olha a delícia que me espera domingo, gente tchau